ProUni 2023. Programa divulga classificados na primeira chamada. Programa oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. Candidato deve ter feito Enem 2021 ou 2022 e obtido nota mínima nas provas e redação. Assista agora em Últimas Notícias. O Programa Universidade para Todos, ProUni, iniciativa do Ministério da Educação, MEC, que oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior, divulgou nesta terça-feira, 7, o resultado da primeira chamada dos estudantes classificados para o primeiro semestre de 2023. Para conferir o resultado, o candidato deve acessar o site do programa nas redes sociais, há relatos de estudantes que conseguiram acessar o resultado no início da madrugada. No entanto, durante a manhã, diversos candidatos contaram estar com dificuldade para conferir a classificação. A reportagem procurou o MEC e aguarda uma posição. Mais de 570 mil estudantes se candidataram a 290 mil bolsas de estudo, que podem ser integrais, cobrindo 100% da mensalidade, ou parciais, 50%. O prazo para comprovar a documentação junto às faculdades vai até o dia 16 de março. O resultado da segunda chamada sairá no dia 21. Também nesta terça começou o prazo de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, 2023, do primeiro semestre. Os candidatos devem se inscrever no portal do FIES. Os estudantes inadimplentes com o FIES acumulam 11 bilhões de reais em dívidas atrasadas. Para se inscrever, o candidato precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, 2021 ou 2022 e obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve ainda ter renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio, R$ 1.953,00 por pessoa. Para as bolsas parciais, o limite da renda familiar bruta mensal per capita é de três salários mínimos, R$ 3.906,00 por pessoa. Além disso, é preciso atender a pelo menos um dos pontos abaixo. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.